Olha, um dos segmentos que mais tem lugar no coração do brasileiro e naturalmente o Santista também, que é o setor automotivo, né? Aponto como é vencedora, quer dizer, tem um valor redobrado. Estou com a Renata Cardoso e o Ulisses Souza Mellas, muito felizes aqui, né? Porque é uma marca que não é tão tradicional, tem tantos anos e já consegue descontar. Isso é de um valor e igualável, né? É verdade, a gente tem 11 anos de mercado e é a primeira vez que a gente ganha o prêmio. A gente está extremamente feliz por esse reconhecimento do público do nosso trabalho. Como é que foi a surpresa, a reação quando vocês receberam a notícia? Já tinha uma certa expectativa ou foi realmente uma grande surpresa? Na realidade, a expectativa nós já tínhamos um pouco, porque nós já estamos há 11 anos no mercado, trabalhando de uma forma bem idônea. Mas é um mercado muito competitivo. É, muito competitivo. E nós estamos competindo com grandes empresas, como concessionárias. E disso tudo a gente conseguiu essa vitória, que é uma coisa maravilhosa. Mas isso é em cima do quê? Do nosso resultado, do nosso atendimento, do carro que nós vendemos, da forma com que a empresa.com trabalha e atende os seus clientes. Que é uma forma diferenciada. Esse é o nosso foco dentro da nossa empresa. Trabalhar de uma forma diferenciada, com um grande atendimento, com grande qualidade. Aí é que a gente consegue, claro, esse resultado final, que é uma premiação dessa, que é maravilhosa. Maravilhosa. Ah, que delícia. Maravilhosa, me fala um pouquinho, então, sobre o número de veículos que vocês mantêm lá, a disposição em estoque, normalmente, para os seus clientes, quais são as principais marcas que vocês trabalham. Hoje, na realidade, nós temos sete lojas no mercado. Nós estamos atendendo em Santos, São Vicente e Praia Grande. Dessas sete lojas, nós temos acima de 300 carros em estoque, tanto de usado como de zero quilômetro. Então, é certeza, a pessoa chegou na loja procurando um veículo, ela não vai deixar de comprar. Ela vai encontrar lá, pelo atendimento, pelo sistema com que nós trabalhamos, pela qualidade do veículo, a revisão que nós fazemos. Hoje, nós temos um sistema de revisão com mais de 110 itens. A garantia, a qualidade é o primordial na loja, é o primeiro momento. Então, o veículo entra, ele tem toda uma etapa. Então, em cima disso tudo, o que a gente trabalha? No foco de atender o cliente com qualidade, para que ele volte, retorne e indique a loja. Então, esse é o foco da Ponto Com. Interessante, olha, são ingredientes que vão, de uma certa forma, dando o diagnóstico do porquê. A Ponto Com e outras empresas estão na preferência da população Santista. Porque, na verdade, quando a gente fala da mais lembrada, nós comentávamos aqui em outras entrevistas, ninguém lembra de coisa ruim. Quando alguém é perguntado sobre determinado segmento, qual empresa que ele lembra, ele lembra de uma empresa que ele tem satisfação. Não necessariamente que já tenha comprado na Ponto Com, mas que ele já tenha visto a Ponto Com em algum lugar, ou já tenha ouvido falar bem da Ponto Com. Mas uma coisa que é muito interessante, a gente tem clientes muito fiéis. Quem compra com a gente uma vez, normalmente volta. É muito difícil não voltar. Eu posso terminar essa edição sem bater um papo aqui com o meu amigo, o Márcio Teufim. Ele que é gerente comercial, jornal da tribuna. E com muita satisfação, né, Márcio? Se elegendo aí, de acordo com a opinião popular, segmentos mais lembrados. Top of Mind é realmente um sucesso. Olha, pela nona edição, a gente tem o prazer de contemplar as empresas mais lembradas. É importante destacar que o prêmio, ele é mais do que uma certificação de uma boa atuação em termos de mídia, de comunicação, de ação social, ação institucional. Enfim, as empresas que destacam e merecem essa lembrança da memória do consumidor. Sem dúvida. E esse ano, nós tivemos um número de categorias aumentado em relação à edição anterior, né? A edição anterior nós tivemos 44, esse ano 48. E eles aguardam com muita expectativa a premiação, né? Porque é um trabalho sério, feito através do levantamento de campo, de uma pesquisa do IPAT. É o IPAT, né, que realiza. Isso, ele fez o campo de 1 a 3 de março, ouvindo 1.800 pessoas, e aí deu o resultado das empresas mais lembradas em vários segmentos. Ô, Márcio, algumas pessoas comentam, eu ouvi até aqui, falaram, ah, determinada empresa ganhou as 9 edições. E aí, qual é a validade disso? A validade é que tem os percentuais, né, Márcio, também. Quer dizer, ela é vencedora, mas ela pode balizar ali até as suas ações pelo resultado da pesquisa também. Exatamente. Até na análise dessa pesquisa, a gente entrega para o vencedor, ele conhecer um pouco mais detalhadamente o segmento em que as pessoas votaram. Isso ele consegue acompanhar através de bairros, idade, escolaridade, classe social, enfim. Tudo que possa contribuir para que ele possa ter esse monitoramento constante. É, e por falar em contribuir, olha, eu tenho aí já tradição de estar prestigiando, presenciando aqui a entrega do Top of Mind da Baixada Santista. E uma coisa que acontece com muita frequência, e o Márcio é bem procurado para isso, são pessoas, né, indicando novas categorias, né, querendo ampliar, contribuir de fato, né, para o engrandecimento do Top of Mind. Isso, a gente sempre está aberto a receber novos segmentos, a gente até acaba levando para o campo e para tentar ter um pouco mais de opções em termos de segmento. Uma abrangência maior mesmo. É, a gente começou com 40, 50 segmentos, hoje a gente pesquisa 70, 80 segmentos. Olha só. Isso é importante para a gente tentar encontrar a empresa mais lembrada naquele segmento. Que gostoso, olha, é uma das grandes ações do Jornal da Tribuna, né, que realiza grandes ações na região. E olha, só para a gente concluir com o Márcio, o programa já está terminando, nós passeamos aí, fizemos uma panorâmica de algumas empresas que receberam, que foram laureadas aí com o Top of Mind. O ano que vem completam 10 anos, uma edição especial, já estão preparando alguma coisa, porque eu sei que termina uma, já começam a preparar a próxima. Hoje mesmo a gente já começou a falar sobre a décima edição e aí parece que vai ter uma grande surpresa com relação ao show, ao novo formato. Enfim, nós estamos já trabalhando essa ideia de 10 anos. Enfim, nós estamos já trabalhando essa ideia de 10 anos. E assim nós vamos concluindo esse nosso especial, realizando aqui a cobertura dessa grande noite, onde estão sendo premiadas as empresas mais lembradas pelo público Santista. Top of Mind 2011, nosso programa fez uma panorâmica dessas empresas que realmente merecem esse reconhecimento da população Santista. Para você que entrou em contato com a nossa produção, www.pedroalcantra.com.br, por lá, você revisita as matérias que nós apresentamos aqui em nosso programa e também acompanha as novidades das nossas edições através do Facebook, do Twitter e de outras redes sociais. Muito obrigado pela audiência e até a próxima edição. Tchau! 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 Tchau!